A Tom Representações é uma distribuidora de produtos para maquiagem e acessórios, oferecendo confiabilidade a seus clientes. O Brasil é um dos países que mais consome cosméticos no mundo. Só perde para os Estados Unidos e China. Quando o administrador Wellington Camargo entrou para esse setor, o Brasil ainda ocupava a sétima posição no mercado mundial. Fui convidado para trabalhar com uma marca chamada Kikinha. Na época tinha os brilhos do moranguinho, acho que muita gente vai lembrar disso. De lá para cá eu venho conhecendo outras marcas, outras fábricas, outras importadoras. Esse foi o primeiro produto vendido por Wellington em 2003. Muitos devem lembrar, né? De lá para cá a empresa cresceu e hoje representa 32 marcas. Em um mercado em expansão, o Brasil já ocupa o terceiro lugar no ranking dos países que mais vendem cosméticos no mundo. Um dos mercados que mais tem crescido nessa área é o mercado de produtos naturais e veganos. De acordo com uma recente pesquisa, estima-se que o mercado de cosméticos veganos pode crescer o equivalente a quase 18 bilhões de reais até 2024. A gente tem uma marca que hoje é referência, que é adversa, é uma marca 100% vegana. O público procura muito hoje produtos veganos, que não faz testes em animais, sem parabéns. Isso que há 10, 15 anos atrás não tinha, né? A pandemia alterou significativamente os hábitos dos brasileiros e impactou a economia como um todo. Entretanto, o setor de cosmética conseguiu passar quase que ileso. Isso graças a diversas pessoas que encontraram no autocuidado uma maneira de passar por esse período crítico. A Tom Representações não realiza vendas online, mas se beneficia desse mercado promissor e das redes sociais. A gente não faz venda online, mas a gente tem o nosso site que divulga o nosso trabalho, que divulga as marcas que a gente trabalha, que a gente representa. No Brasil, destina-se 1,5% do orçamento para o consumo de produtos cosméticos, o que mostra a atenção que o brasileiro tem com a beleza e os cuidados pessoais. A linha cosmética em geral, né? Ela vem crescendo muito. Aos meus olhos é o ramo de atuação que mais cresce anualmente, né? E aqueles que estão querendo se aventurar nesse segmento, eu super apoio e digo que vale a pena.